Olha, foi preso um homem suspeito de estuprar nove, nove crianças em uma escola de Santa Mária. E o pior de tudo, ele se aproveitava da convivência e da confiança dessas crianças, das vítimas, já que ele era o marido da dona da instituição. Inclusive as crianças chamavam ele de tio. Veja a história dessa monstruosidade na tela. A notícia da prisão do suspeito de ter cometido crime de estupro contra meninas entre 2 e 5 anos de idade trouxe essa mãe até o departamento de polícia da criança e do adolescente. A filha dela, de 3 anos, foi uma das vítimas. Os abusos aconteceram dentro da escola onde as meninas estudavam, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife. E só foram descobertos em julho do ano passado, depois que uma das vítimas de 5 anos contou à avó o que tinha acontecido. No total, nove casos foram registrados pela polícia que começou as investigações. O suspeito, de 47 anos, era marido da dona da escola e foi preso na cidade de Pombal, na Paraíba, através de um mandado de prisão expedido pela justiça. Sem poder ser identificada, a mãe de uma das vítimas falou sobre o sentimento da família. Estou com aquela sensação de um dever cumprido, coisa que eu estava já desacreditada, mas, graças a Deus, hoje foi feita a justiça. Eu precisava ver ele preso, precisava olhar para a cara dele. Então, isso aí me deixou muito abalada, muito emocionada, mas estou feliz. Graças a Deus, ela não lembra, mas tudo está guardado aqui na minha mente, o coração dói. Saber que a gente confiou, entregou aos nossos filhos, confiou nela, confiou nele e foi capaz de acontecer tudo isso. Então, é muito duro, é triste. As crianças que sabem falar, pedir à tia. Na época em que os casos foram descobertos, as mães das vítimas procuraram primeiro o conselho tutelar. Em seguida, foram orientadas a prestarem queixa na delegacia. O conselheiro que acompanhou as denúncias também esteve no DPCA e reforçou a importância dos pais estarem atentos aos filhos. Foi primordial a participação dos responsáveis, porque no primeiro sinal que apresentou alguma suspeita, eles de imediato procuraram o órgão competente, o conselho tutelar. Mesmo após registrar a ocorrência na delegacia, ficaram cobrando por justiça, clamando por justiça. Os pais estavam muito próximos nesse momento, as mães também cobrando por justiça. E a polícia está de parabéns por executar a sua missão hoje e agora acompanhar o desenrolar através da justiça também. É o que a mãe dessa criança falou para a gente, ela não lembra de nada, mas a gente sabe de tudo o que aconteceu. Ela falou, a gente hoje em dia tem que desconfiar de todo mundo, mas infelizmente é assim. A gente gosta de pregar a parte em que todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Mas quando a gente olha para o rosto de uma pessoa, a gente não sabe se aquela pessoa ali é boa, se ela não é. Ela sorri para você, ela brinca com você, ela às vezes fica até no seu convívio, mas por trás de você é outra pessoa. Infelizmente a gente não pode confiar em todo mundo, a gente tem que saber em quem confiar. E outra, eu não sei como é que é a relação da família com essa escola, mas é muito importante sempre a família estar próximo, inclusive a professores, perguntando sobre a vida das crianças com os professores, com os diretores. Não sei como é que é a relação da escola com os familiares ali nessa escola, mas eu acho muito importante. E que bom que esse homem foi preso e que a polícia, através das investigações, consiga realmente confirmar todos esses crimes que ele fez para que ele apodreça na cadeia.